Oi gente, eu sou a Fran Freire, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Olha isso aqui, gente. Não foi pra prazo e tal, não tinha visto. Olha isso. Macaquinho aqui. Vim gravar nessa vista linda aqui, pra vocês iniciar o vídeo, né? Vou fazer faxina aqui em casa, já tomei meu banho. E vou fazer faxina aqui na sala, preciso de uma faxina, vou passar cera. Eu quero mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Vai deixando um like, se inscrevam no canal, ative o sino de notificação pra vocês não perderem nada do que rola por aqui. E me sigam no meu Instagram, fã de Line Freire. Bora comigo, rodar a vinheta. Olha ali, gente, ele já tá ali, escondido na árvore ali. Ela tá vindo. Falei pra vocês, né, que se deixar a porta aberta, todos eles entram. A vinheta ficou super boa aí na árvore, acho lindo. Olha só. Olha só, gente. Olha só. Olha só. Será que tá indo ver se a janela tá aberta? Olha isso. Porque a minha janela é logo ali. Ah, não, tá voltando. Olha só, desceu. Desceu pra lá, gente. Tá por aí. Então é isso, já vamos acompanhar. Nem passei nada no rosto. Vamos ver o cabelo. Pra deixar secar natural. Depois vamos arrumar pra gravar outro vídeo pra vocês. Bem legal também. Mas enquanto isso, eu vou já dando uma ajeitada naquela sala. Vou tirar o pó, pra essa cera, tudo que eu já falei. Bora. Não sei se ele tá por aqui, mas já foi. Vou mostrar agora pra vocês como é que está a sala. Não está tão bagunçada. Assim que eu falo em relação de coisas aqui em cima. Deixa eu pegar a mexerica. Só as almofadas, mas eu preciso tirar todo o pó. Vou tirar todo o pó aqui do bar. E aqui eu não guardo nada aqui embaixo, né? Mas tirar o pó e vou passar cera. Essa é a minha prioridade. Que tá bem sujo. Nem parece muito, mas fica impregnado. Fica sujo. Do chinelo. E aí vou dar uma bem limpada mesmo aqui. Para depois ir lá pra cozinha. Acho que eu vou pra cozinha. Uma cozinha. Aí vocês vão acompanhando, tá? Mas o foco hoje é aqui. Mas vai acompanhando aí que eu vou tentar afastar outros cômodos também. Bora. Já não vai se colocar. Tá bom. Tá bom. Música 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 Pronto, já bati o sofá, já bati o sofá, já arrumei, agora eu vim aqui para esse canto, para esse lado aqui ter do bar. Tem um monte de coisa aqui em cima, tipo um protetor, tem um monte de coisa aqui, eu vou tirar tudo, passar dos tramóveis e pôr de novo as garrafas, né? Música 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 Graças a Deus essa parte tudo ok, gente, só faltou os vidros daqui, que eu vou limpar naquela misturinha que é para vidro, vou limpar essas portas, essas, né? Música E essa daqui, que nem tá suja, gente, vocês podem ver aí, ó, mas eu vou passar só, talvez eu nem passe, vamos ver, mas talvez essa coisa que vocês estão vendo é lá fora, tá? É a tinta lá fora, mas talvez eu passo ou não, acho que eu nem vou passar, mas vocês vão acompanhar aí se eu for passar a misturinha, mas tá limpinha. E aí agora se falta essa parte, né? Toda essa parte aqui, já é para mim vir para o chão, vou vir varrendo, vou passar minha cera, né? Vou remover primeiro a sujeira, a cera antiga e já venho passando a minha cera. Olha o que o Antônio fez aqui com a motoca, que inclusive tá ali a cena do crime. Mas é isso, vamos aqui para esse lado, aí depois que eu terminar aqui eu venho por essas portas e chão. Parece que aqui eu penso, ah, gente, tem muita coisa, né? Vou passar também as vassouras, a vassoura aqui na minha sanca, ó, antes de começar a barreira, para mim passar antes de tirar o pó, né? Mas já foi, vou passar aqui, ver se tem alguma, tem alguma coisa, né? De areia, alguma coisa, vou passar aqui e é isso. Vou passar um paninho ali também no meu quadro. Então vamos lá, bora, bora, bora. Música Gente, agora para os vidros, né? Aqui nessas gavetas eu vou usar o limpa-vidro mesmo, tá? Ai, bateu. Não, a janela lá de fora. Vou limpar, vou aplicar no paninho. Não vou passar, gente. Super fácil. Não tem segredo. Eu tenho uma dica muito boa também para vocês que não tem limpa-vidro e o vidro está, o espelho, né, de casa está sujo. É bom você limpar também com água de amaciante. Você sem centrifugar a máquina, né? E guarda aquela água. Nossa, fica limpinho mesmo, viu? Se não tiver limpa-vidro. Pode ir fazer aí. Eu ia fazer até carvão da amaciante. Eu coloquei para centrifugar uma roupa, mas eu esqueci. Mas também não tem limpa-vidro, né? Mas também não tem limpa-vidro. Mas também não tem limpa-vidro. Eu vou passar o pano aqui, gente, para tirar todo o excesso, né, de cera velha e também a sujeira que tem, né, gente? E eu já coloquei aqui. Já mostrei para vocês também como que eu faço isso, como eu limpo meu piso, tá? De madeira, meu taco. Vou deixar aqui na descrição para vocês, tá ok? Então acompanha aí. Vou tirar todo, né? Vou passar, torcer, passar, torcer, para depois vir com a minha cera que está logo ali. Já tenho um pano ali reservado. Tá bom? Vamos lá. Decidi mesmo, gente, não limpar ali a porta de vidro, tá? Porque ela está limpinha. Tem uma olhada aqui quando eu fui pegar água. Ela está limpinha e não tem necessidade, tá, gente? Então vou começar logo aqui. Passar minha cera. Olha só a sujeira, gente. Só da primeira mão, só nessa parte. Esse piso, ele pega muito, pó. Sujeira, porque é madeira, vocês imaginam. Olha só. Vou lavar, é, pôr de novo aqui. Torcer, passar mais uma vez esse lado para o outro lado. Torcer, passar mais uma vez. Torcer, passar mais uma vez. Assim de pano, né? Com a misturinha para tirar toda a sujeira. Tá? Agora eu vou esperar secar. Esqueci de abrir ali a porta. Agora eu não vou pisar lá. Só que a água não tem problema. Deixa eu pisar, vai. Só que a misturinha não é que vai ficar marcado. Menos marcado ou não com esse. Eu vou vim com a cera. Aí, ó. Ó, porque fica marcado. Tá vendo se fosse cera? Ó, fica marcado aqui nas pegadas. Agora eu vou esperar secar para ficar sequinho. E aí eu vou vim com a minha cera. Aí aqui nessa parte finalizado. Finalizado, graças a Deus. Depois abaixo ali os panos. Pano aqui, pano aqui, pano aqui, né? E é isso, gente. Esperar rapidinho também. Mais tarde. Pronto, já secou. Né? Agora eu vou vim. Já coloquei meu pano aqui. A minha cera, gente, ela é direto no piso, tá? Então vai acompanhando aí. Eu já vou aplicando no piso. E já vou varrendo, ó. E já vou passando o pano, tá bom? Eu não passo uma camada em cima da outra só uma vez. E não pode pisar até secar. Tá bom? Vamos lá. Eu uso essa cera, ó. Brilho fácil. Adoro ela, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Pronto, aqui finalizou, olha a diferença, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu vir mais pra trás. Lado brilhante pra esse, não posso pisar lá, mas olha só, fica limpinho, o cheiro tá excelente, queria eu se vocês conseguissem sentir o cheiro. Olha só, aí depois eu já vou abaixar, tirar o nó da minha cortina e arrumar esses planos, mas por enquanto é só, brilhantíssima. Enquanto seca lá, vim aqui pra cozinha, vou preparar já o almoço, dar uma ajeitada ali, ó, mas ó, deixa eu mostrar pra vocês que sobrou de almoço, que tem de almoço. Vamos comer hoje, tô pegando aqui da gente, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha só, escondidinho de frango, vou deixar aqui também na descrição, que delícia, gente, que ficou. Aí dá pra comer, ó, só vou fazer um arrozinho e fazer o suco de manga que tem, porque tem aqui a manga. Fazer o suquinho e bora almoçar. Aí já vou preparar isso aqui, já vou dar um jeitinho aqui na cozinha, porque aí depois eu só abaixo lá. Os panos, como eu falei, finalizei, né? Deixa eu fazer o arroz primeiro. Já deu um jeito aqui, ó, no meu balcão. Deixa eu vir um pouquinho pra trás aqui pra vocês verem. Já deu um jeito. Agora eu vou fazer o arroz. Deixa eu pegar aqui. Vai ter que despejar o outro aqui. Deixa eu lavar esse daqui já, depois eu despejo. Prontinho, gente, já secou o chão. Deixa eu acender aqui. Já secou. Tá um cheiro incrível. Tudo limpinho, ó, esse cheiro é maravilhoso, ó. Já soltei as cortinas. E aqui, ó, tudo limpinho. Ufa! Que sensacional, gente. Que maravilha. Olha, que brilho. Agora eu tô lá, já fiz o arroz. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, né? Finalizar a salinha top. Adoro ficar assim com a sala limpa. Agora eu já tô fazendo o arroz. Vamos lá pra cozinha agora. Ó, já fiz o suquinho. De manga que eu tinha falado. Que eu já havia falado. Agora eu vou passar esse... Ui, peso. Escontro sempre esse prato pra esquentar no microondas. Porque eu não vou ligar o forno só pra... Pra... Esquentar só esse pouco, né, gente? Vou passar pra cá. Vamos ver se consigo fazer com uma mão. Ui. Até de colher. Só eu. Só eu. Mas você não conhece. Negócio tudo prático e rápido. Se assim der certo, vamos desse jeito. Deixa eu apoiar aqui. For mais um. E... Outro. Amarar um quadrinho aqui que eu quero purê, né? Vou deixar passar. Purei franguinho. Vou já esquentar no microondas. O arroz já está secando. Já abaixei o fogo. Pra almoçar já. Pra que eu também já até lavei a lousa. Tem esse... Caiu agora do suco. E assim, outra coisa que eu faço, que eu não faço também. Eu não vou ligando a torneira aqui pra amolecer. Né? Deixa amolecer. Eu vou lavando a mão. Vou fazendo as coisas molhando. Tem que molhar pra... Pra água caindo aqui. Pra não gastar água, né, gente? Vamos ver se o arroz já tá bom aqui. Calma aí. E esse é meu almocinho. Suquinho de manga. Arrozinho fresco. E o escondidinho, gente. Sensacional. Bora comer, bora comer. Já almocei, gente. E finalizou o vídeo pra vocês. O almoço tava uma delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa faxina completa que eu fiz na sala. Tá super pesada. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra vocês não perder nada do que aula por aqui. E me siga no meu Instagram. Tá bom? Fran, Nelaine Freire. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.